A análise das eleições para a Prefeitura de Salvador. Esse é mais um vídeo da TV Coyote. Lembre de inscrever-se no canal para ficar sempre muito bem informado e também que você pode colaborar com o meu trabalho se tornando um membro. Para isso, basta clicar em Seja Membro aqui embaixo. Bom, pessoal, vamos analisar então o cenário para as eleições da Prefeitura de Salvador. Já estamos nos aproximando do primeiro turno no dia 15 de novembro e, no caso, primeiro turno, que será o desfecho dessas eleições na capital da Bahia. É muito difícil, mas tem que acontecer algo gigantesco para que essa eleição se estenda por mais 15 dias. E a gente vai entender agora como e por quê. E, para isso, vamos nos embasar inicialmente numa pesquisa do Instituto Ibope feita entre os dias 28 e 30 de outubro desse ano. Mas garanto que esses 12, 13 dias de distância dessa pesquisa eleitoral não vai prejudicar de forma alguma a conjuntura que a gente está expondo aqui. Nesses dois dias, o Ibope entrevistou 602 pessoas e fez essa projeção com margem de erro de dois pontos para mais e dois pontos para menos. Certo? Vocês estão vendo aqui o primeiro gráfico. O candidato Bruno Reis, do Democratas, tinha 42 pontos no dia 5 de outubro. No dia 30, chegou a 61. Já tinha muito, já tinha muita vantagem, já tinha uma vitória em primeiro turno prevista pela pesquisa. Isso apenas se reforçou ainda mais. O Bruno Reis, ele é o atual vice-prefeito da cidade de Salvador na gestão do atual OACM Neto. O OACM Neto, prefeito de segundo mandato, colocou o Bruno Reis como seu candidato à sucessão. E isso explica a grande vantagem que ele tem diante os demais postulantes ao cargo. Por quê? Porque temos aqui o dado de aprovação do OACM Neto. É uma coisa impressionante. Sim, o OACM Neto tem uma taxa de rejeição de 3 pontos. É algo impressionante, uma aprovação de 73. Mas quem não aprova, acha regular. Então, não tenho dado específico aqui, mas acredito que seja o melhor índice de aprovação do Brasil. Não o melhor de aprovação, mas o menor de rejeição. Certo? É maior que Greco em Curitiba, maior que Caril em Belo Horizonte, e todas as outras capitais onde você tem a disputa concentrada num único nome. Tudo bem? Então, isso explica em grande medida. Não é só isso. O Bruno Reis também conta com metade do tempo de televisão e das inserções dos comerciais espalhados pela programação dos canais. Essa pesquisa Ibope também questionou os entrevistados sobre se eles assistem a propaganda eleitoral. A maioria diz que sim. Mesmo os que não assistem, acabam se deparando com os anúncios que aparecem entre os programas, praticamente todos eles do candidato Bruno Reis. Mais motivos explicam essa liderança consolidada e por que é quase impossível uma mudança nesse cenário ao longo dos próximos dias, ou que tenha ocorrido alguma mudança ao longo dos últimos 11 dias que separam essa pesquisa do momento da gravação desse vídeo. Vamos seguir e eu vou especificando pra vocês. Vocês podem ver, em segundo lugar, a candidata-major Denise do PT tinha 6% e agora tem 13% das intenções de voto. Aí vale destacar uma coisa. O PT tem uma força assustadora no estado da Bahia e também na cidade de Salvador. Apesar de o prefeito Bruno Reis, o ACM Neto, o Antônio Carlos Magalhães Neto, serem do Democratas. Também não nutrem uma relação complexa com o PT. É bom deixar isso bem claro. De qualquer forma, você tem a major Denise com o apoio do governador Rui Costa com 13%. Não é um desempenho muito bom. Ela ainda está bem abaixo do Bruno Reis. É muito difícil de conseguir um desempenho melhor. E o estranho não, a gente vai entender porquê, até é evidente. Mas o que é interessante observar é que ela, o governador Rui Costa, conta também com uma aprovação da gestão muito boa. Certo? A gestão do Rui Costa é considerada ótima por 27% da população de Salvador. Boa por 36%, o que dá a ele já 63% de aprovação geral. Um número bastante relevante. Regular por 28%, ruim só por 2% e péssima só por 4%. Ou seja, só 6% rejeita a gestão do Rui Costa. 2% não sabe ou não respondeu a pergunta. Então, é também uma aprovação assustadora. Mas, evidente que o apoio de um governador extremamente aprovado vale menos do que o apoio de um prefeito extremamente aprovado quando o assunto é a sucessão da prefeitura. Até porque o prefeito que dá esse apoio e é aprovado, a máquina pública se coloca à disposição do Bruno Reis, do atual candidato. E se coloca ainda mais em disposição pelo fato do Bruno Reis ser vice-prefeito na gestão do ACM. Isso possibilita, inclusive, que ele ande pela cidade participando de todos os eventos de campanha. Enquanto o foco do Rui Costa está no plano estadual como um todo. E mesmo que estivesse muito focado apenas na cidade de Salvador, a major Denise, por não ser vice, acaba não ficando tão atrelada assim ao nome do Rui Costa. Então, isso, acho que em grande medida, explica. Tem ainda mais coisa. Ela é seguida pela Olivia Santana, do PCdoB, que tem 7% das intenções de voto, tá? E aí entra um ponto muito importante. Nenhum candidato foca de verdade a sua estratégia em criticar o Bruno Reis. Em atacar o Bruno Reis. É muito pouco. Talvez a Olivia, também à esquerda, ela tenha um pouco mais desse foco. O Bruno Reis, por exemplo, sempre foi uma pessoa muito próxima do ex-ministro Geddel Vieira Lima, que ganhou notoriedade, entre outros fatos, no país como um todo, por ter aquele bunker com malas de dinheiro maior já encontrado no Brasil. E tem acusações de corrupção que pesam contra ele. Então, era de se esperar que os candidatos da oposição tentassem ligar mais o nome do Bruno Reis ao nome do Geddel. De qualquer forma, isso não é muito feito. A Olivia Santana chegou a fazer isso, tá? A Justiça Eleitoral, inclusive, derrubou a propaganda. Então, a gente pode dizer que ela tá aí, talvez, antagonizando um pouquinho mais. E ainda assim, a gente pensa, a Majora Denício e a Olivia Santana estão totalmente juntos. Ah, existem alguns ataques porque elas disputam mais ou menos o mesmo eleitorado. O eleitorado que é tão petista, mas é tão petista, que não apoia o ACM Neto, porque até o petismo forte de Salvador, muitas vezes, recai em cima do ACM Neto, certo? E a Olivia Santana, como vocês podem ver no nosso gráfico, né, ela tinha 6 e foi pra 7. Então, uma subida bem leve, não muito representativa. Tá legal? Isso se explica também, por exemplo, a Majora Denício conta com mais estrutura, tempo de TV e tudo isso. Temos, então, em quarto, o pastor Sargento Isidoro do Avante. Ele tinha 10 em 5 de outubro e tem 5 no dia 30 de outubro. É uma queda representativa, ele perdeu metade do eleitorado dele, pelo menos. Então, é algo que choca bastante. Ele é uma pessoa bastante exótica, tá? É o comentário mais leve que eu posso fazer sobre ele. Ele entrou na política como deputado, disputando deputado estadual no estado da Bahia no ano de 2001. E ele era um sargento da polícia militar. E ele entrou como um típico postulante ao cargo legislativo, representando a corporação. É aquele clássico policial candidato, certo? Melhores salários, melhores condições para os policiais e por aí vai. Então, ele chega, se elege com esta pauta. Com o passar do tempo, ele foi mudando, né? A gente pode falar que ele é uma metamorfose. Ele foi eleito deputado federal em 2018, pelo Avante, mais recentemente. E ele foi eleito, se não com a maior, com uma das maiores margens de voto do estado para a Câmara dos Deputados. Só que nessa eleição de 2018, para fazer o contraste com 2001, ele se elege com, talvez, a principal pauta, o pastor e não o sargento. E mais do que como pastor, como o pastor ex-homossexual. Então, o grande foco recente da vida política dele se dá na questão dele se dizer que foi homossexual e que hoje é heterossexual. E, inclusive, no segundo mês de mandato, ele criou um projeto de lei pela criação do Dia do Hétero. Então, o foco político dele se dá nessa questão. É uma mudança bastante impressionante. Inclusive, o fato de que ele era homossexual não era sabido em 2001. Não sei muito dizer se ele trouxe a público ou se veio a público e ele acabou surfando deste fato para se dizer um ex-homossexual e apostar aí num eleitorado homofóbico. Bom, ele, inclusive, disse que pais e mães, no período da gravidez, que desejam ter o bebê de um gênero contrário ao gênero que o bebê nasce, eles fazem com que o bebê vire homossexual. Então, é uma maluquice. Ele é malucão mesmo. Não estou tirando aqui outros pesos ligados à picaretagem. Mas, além de picareta, maluco. E, sem essa metamorfose, talvez alguma coisa durante a campanha tenha explicado essa queda. De qualquer forma, ele não tinha alguma chance. Já era previsível também uma desidratação dele, em certa medida, durante a campanha. Mas virou uma figura folclórica na cidade de Salvador. Aí depois, gente, a gente tem aqui o Bacelar do Podemos. Tinha cinco, está com um. Caiu muito. O César Leite, do PRTB, tinha três e agora tem um. O César Leite é o candidato do Bolsonaro. O PRTB, partido do vice, Hamilton Mourão. O dono do PRTB, basicamente, é o Levi Fidelis. O Hilton Coelho, do PSOL, com 1%. E temos o Rodrigo Pereira, do PCO, com 0%. Assim como o Celsinho, com o Trim, do PROS, também com 0%. Brancos e nulos, só 6%. É pouco. Não sabe ou não responderam, só 4%. Repito, pesquisa do dia 28 e do dia 30. Vamos para a rejeição e a gente entra em mais coisa, tá? A rejeição é bem interessante. O mais rejeitado é o pastor Sargento Isidório, com 44%. Evidente. Eu não coloco a aprovação do Rui Costa, até porque constrastaria com a aprovação do ACM, mas não coloco de forma alguma como uma aprovação ideológica de esquerda. De qualquer forma, há essa tendência, o voto ideológico para a eleição municipal, ele acaba sendo muito menos representativo. De qualquer forma, há uma tendência à esquerda no eleitorado e, evidente, isso cria uma rejeição ao pastor Sargento Isidório, tá? Depois vem o Hilton Coelho, com 32% do PSOL, o Bacelar, com 28%, Cesar Leite, com 25%, Celsinho Cotrim, com 23%, o Rodrigo Pereira, com 20%, só depois a Olivia Santana, com 19%, a Major Denise, com 18%, e o Bruno Reis, lá embaixo, com 10% de rejeição. Então, além de estar bombando, ele só é amado, ele não é odiado, certo? Isso chama muita atenção e poderia votar em todos os 2%. Então, a gente vê que todos os líderes de rejeição são exatamente os candidatos que têm menos intenção de voto. Isso mostra que eles são razoavelmente conhecidos pela população, né? E que os que estão lá na frente, não seria nenhum absurdo pensar num voto da Olivia indo pra Major Denise, nem absurdo pensar um voto do Bruno Reis indo pra alguma das duas. Porque elas não têm rejeição também, nem ele. Então, essa transição aconteceria. Não há chance de acontecer nem que haja segundo turno, porque a gente está falando de um segundo turno de 15 dias, certo? É um segundo turno ridículo, de pequeno, e a vantagem, a força do Bruno Reis é muito grande. Por isso que eu não vou nem trazer aqui projeção de segundo turno, em que ainda assim ele ganha com larga vantagem de todos os candidatos. Quando a gente fala de não ter segundo turno, é porque em votos válidos, excluindo brancos e nulos, não sabe ou não respondeu, o Bruno Reis tem 67%. Ele teria que perder 17% dos votos válidos pra ir pro segundo turno. E indo pro segundo turno com a força toda. E eu citei Tempo de TV, tem a estrutura de campanha dele, que é muito forte. Além de estrutura de campanha, tem o fato de que ele é apoiado pelo ACM, que é o grande protagonismo. E, não podemos esquecer, essa campanha acaba recaindo muito em tempo de TV e em apadrinhamento político, porque o candidato em si, o momento em que ele mais aparece, livre de tudo, é no debate. E é uma eleição praticamente sem debate. Salvador, se não me engano, teve dois. Então, isso ajuda a aumentar o peso desses fatores que eu citei anteriormente. Aumentando o peso desses fatores, o Bruno Reis tá ótimo em todos eles. Além desse fator, pouquíssimo alvo da oposição. O que é natural, ele é pouco alvo da oposição, porque como as pessoas aprovam muito ele, atacar ele pode pesar contra quem está atacando. É uma chance maior disso acontecer. Se as pessoas não gostassem ou nem desgostassem dele, aí atacar é um prato cheio para os opositores conseguirem crescer. Mas não é a estratégia que eles estão adotando. Certo, pessoal? E uma coisa bastante interessante até, porque pra ver que não é tudo por causa do ACM. Não é tudo por causa do ACM. O Bruno Reis, entre os que acham a gestão do ACM ruim e péssimo, ou seja, 3% da população, o que é uma amostra ridícula. Estamos falando aí de uma entrevista com cerca de mil pessoas questionadas. 3% equivale a 30 dessas mil pessoas dizendo que acham o ACM ruim ou péssimo. Certo? 30. Só 30 pessoas. Aí bota uma margem de erro larga. Eles não especificam isso, mas margem de erro para partes em específico, para extratos em específico, ela acaba pesando mais. Bom, no caso de quem acha ACM ruim péssimo, né, desses 3%, 30 entrevistados, o Bruno Reis tem 19% das intenções de voto. Até quem odeia a gestão ACM fala que vai votar no candidato dele. Mas isso vale destacar. É um quinto. Um quinto de 30, certo, nós fazemos 6. São 6 pessoas que responderam que acham o ACM ruim e péssimo e que gostam do Bruno Reis. Representa um pouco a população, mas numa medida com muito mais cautela que a gente precisa ter, certo? Nesse mesmo grupo dos que acham o ACM ruim e péssimo, quem lidera, por exemplo, é a Olivia do PCdoB com 29. Não à toa, como eu disse, ela é a que mais antagoniza com o ACM Neto, com o Bruno Reis também. Depois o pastor Sargento Isidório com 19% e depois a major Denise com 14% das intenções de voto. Outro ponto que me chama muita atenção no cenário dessa disputa em Salvador é o fato de que em todos os extratos que você separa, extrato de renda, escolaridade, cor de pele, sexo, tudo. O resultado é muito parecido. O Bruno Reis vai muito bem em todos os extratos e os que vão mal vão muito mal em todos. Então, talvez o Bruno Reis, por exemplo, renda. Entre quem ganha mais de 5 salários mínimos, ele tem 68% das intenções de voto. Entre quem ganha de 2 a 6 salários mínimos, ele tem 60%. Entre quem ganha de 1 a 2, ele tem 64%. Então, é muito, muito voto em todos. Muda muito pouco. Muda muito pouco. E na pesquisa espontânea, se não bastasse tudo que pesa a favor dele, ele tem 47%. Tá? E pra mostrar que não vai ser, não saber o número dele que vai fazer dar ruim, 65% respondeu corretamente com o número dele, é 25%. Os outros não responderam incorreto, não souberam responder. Então, todo mar de informações que vem de uma pesquisa de opinião e que tem tanto valor quanto o resultado central da pesquisa, que é a resposta estimulada desses, em quem você votaria, só pesa mais a favor do Bruno Reis e explica nos votos totais, incluindo o branco nulo, não sabe e não respondeu, ele tem 61%, certo? Uma dominância estratosférica diante todos os outros. E continuará assim. Salvador tá tão definido quanto Curitiba, se não mais. Vou fazer de BH ainda. Ainda não estudei muito bem a eleição lá. Provavelmente farei isso logo em seguida, a gravação desse vídeo. Pessoal que é de Salvador, dê a sua opinião aqui embaixo. Também compartilhe o vídeo entre as pessoas de Salvador, entre as pessoas da Bahia que estejam interessadas na disputa de Salvador, porque o problema desse vídeo de eleição municipal é que eu tenho muito pouca view, porque você pega o público do canal, que é do país inteiro, eu pego uma parcela de 5% do público e foco o vídeo só pra esses 5%, que são os 5% que moram em Salvador, até menos. Então, é interessante que espalhe entre as pessoas da cidade, mesmo as que não acompanham o canal. Um grande abraço e até a próxima!